E aí, a gente vai agora para o Saúde Ventures, tendências de investimento em tecnologia em saúde. O que a gente vai chamar primeiro? Carlos Zago, CEO Molcon Pharma Biotech Venture Builder. Por favor, Carlos. Palmas para ele, gente! Vamos chamar também o CEO Feluma Ventures, o Rafael Kenji. Feliz amigo. Fábio Veras, CEO da Holdings Saúde Ventures. Fala, Fábio. Também o CEO da GBG Senior Tech Ventures, está remoto, Mauro Freitas. Palmas para ele, gente! E Marcos Galasso, Medical Advisor, Co-Founder da Saúde Ventures, que está remoto do Canadá. É isso aí, bom painel, pessoal. Por favor, uma salva de palmas. Obrigado! Vamos ver o vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Há dois anos atrás a gente estava concluindo um processo de cinco anos de desenvolver inovação por um projeto que impactou mais de três mil indústrias e veio a pergunta de qual era o setor mais difícil, mais conservador, mais resistente à inovação, que muitas vezes confunde tecnologia com inovação. Tem muitas organizações de saúde que compram o cirurgião robô da vez e acredito que aquilo é a expressão de uma instituição inovadora. E junto com o Justino, que eu tive o prazer de conhecer na Psicologia Viva, nós criamos a Saúde Ventros. Nos cercamos de médicos de alta experiência e assim a coisa avançou. A saúde, por incrível que pareça, é uma das últimas fronteiras da inovação, porque a despeito dos processos de diagnóstico, de terapia, estarem evoluindo muito, a gente ainda tem problemas severos em relação à qualidade de gestão e modelos de negócios no próprio SUS, que a gente acredita que a inovação vai tratar, em relação à saúde suplementar às operadoras dos planos de saúde. Hoje, para vocês terem uma ideia, 20% dos pacientes de um plano podem representar mais de 60% ou até 70% de um custo de uma operadora, os pacientes crônicos. Então, nós estamos pagando por uma média de custo ainda desarticulada, no modelo que existe diversas oportunidades para a gente se apropriar. A gente se cercou de pessoas incríveis nessa caminhada sobre a liderança do Justino e fomos contaminando positivamente o meio da saúde e trazendo novas Corporate Venture Builders. Então, hoje a Vertical Saúde, idealizada há dois anos atrás, ela é composta por quatro Corporate Venture Builders, a Saúde Ventures, que nasceu como Venture Builder. E depois a gente foi trazendo a Fundação Lucas Machado, que é a maior faculdade privada de medicina do Brasil. Trouxemos a Molcom, do Dr. Kleber, que é a primeira Corporate Venture Builder focada em biotecnologia. E trouxemos a GBG, Senior Tech do Mauro. Hoje a gente tem quatro pessoas incríveis, que eu vou não apresentar, mas falar muito rapidamente para a gente já passar a bola. Temos aqui o Dr. Marcos Galasso, que é cirurgião toráxico, faz transplante de pulmão. Uma pessoa incrível, médico formado na Unicamp, que é médico advisor, investidor da Saúde Ventures, está no Canadá, em Toronto. Temos o Mauro, que é presidente da Associação Brasileira de Idosos, enfim, vai se apresentar. E idealizador e fundador da GBG, Senior Tech, que foca nesse mercado. Dr. Carlos Zago, Dr. Marcos Galasso, Dr. Carlos Zago também, que é um especialista, um jovem médico focado na inovação e empreendedorismo, CEO da Molco, e o Dr. Rafael Kenji também, influenciador, uma pessoa que acredita na gestão e protagonista da inovação. Então, dito isso, pessoal, vamos direto ao ponto. Eu quero perguntar para você, Rafael, qual é a sua visão do papel da Corporate Venture Builder no processo de desenvolvimento de startups de saúde e qual é a primeira fronteira da disrupção que você enxerga acontecendo na saúde? Se apresenta, por favor. Boa noite, pessoal. Muito prazer, uma honra poder falar com vocês. Então, como já fui muito bem apresentado, apesar da pouca idade, eu já trabalho com startups já tem uns cinco anos. Já fui da Conexa e do Jaleco também, que são grandes empresas da área de educação e saúde. E respondendo a pergunta, eu acredito que o grande diferencial que a gente vive hoje, no momento, inclusive durante a pandemia, onde a gente teve o maior investimento na área da saúde e de health techs dos últimos anos, em 2021 a gente teve mais investimento do que os anos de 2019 e 2020 juntos, e o dobro do investimento em 2020 em health techs. Se o ano ainda não acabou, nós temos um mês ainda para poder ter novas aquisições, novos investimentos em saúde. Eu acredito que isso aconteceu porque o mundo já percebeu que precisamos visualizar a saúde, o investimento em saúde, além do atendimento médico. E isso se resume na jornada do paciente. Muitas pessoas acham que a saúde se resume ao paciente ser atendido dentro de um consultório ou por algum outro profissional de saúde, mas a jornada do paciente começa muito antes. Ela começa no momento que o paciente entende que ele precisa do atendimento médico, dos direitos dele de atendimento. E ele termina só depois da reabilitação, no acompanhamento da família. Então, como as empresas já estão começando a perceber isso, novas soluções estão atuando nas dores específicas durante toda a jornada do paciente. E as corporates vêm para trazer o mercado para dentro dessas startups, resolvendo esses problemas. E nós estamos vendo o paciente no centro do cuidado. Isso a gente resume na medicina baseada do valor, onde o paciente é dono do próprio cuidado, ele tem que participar das tomadas de decisões na saúde. Quando a gente decide isso, a gente vê o quanto isso é importante, o quanto o paciente precisa estar à frente do seu cuidado, nós conseguimos atuar e inovar em saúde. Perfeito, Rafa. Zago, a Molcom Biotech Ventures é a primeira iniciativa de startups biotechs do Brasil no modelo corporate venture builder. Fala para a gente o que te move aí, como um jovem e talentoso médico, a acreditar nesse projeto e a especificidade da biotecnologia numa corporate venture builder. Eu acredito que o timing é muito bom para a tecnologia no Brasil e no mundo. O Michelangelo costumava dizer que as estátuas que ele criava, eles estavam presas dentro do bloco de mármore e ele com cinzel e com martelo só tinha o trabalho de libertá-las, elas estavam ali querendo ser libertadas. E do mesmo modo, nós nascemos com 3 bilhões de letrinhas que compõem o nosso genoma, o nosso código genético, e a gente não tinha oportunidade de mudar isso. Se a gente tivesse ali um genoma que determinava que a partir de uma certa idade eu ia desenvolver uma doença, desenvolver um câncer e tudo mais, eu não tinha muita oportunidade de mudar, de combater isso. E o que a tecnologia, a biotecnologia em especial está proporcionando para a gente no mundo, inclusive aqui dentro do Brasil, é a possibilidade de pela primeira vez a gente fazer o design da nossa biologia. é realmente poder ir lá pegar o cinzel e o martelo nas nossas mãos e editar e conseguir fazer esse design biológico e atuar eliminando genes, transformando, eliminando doenças. A gente tem a possibilidade de realmente erradicar diversos tipos de doenças no mundo através dessa tecnologia que está surgindo. Muito fortemente veio ali, muito impulsionada pela vacina. Pela primeira vez nós tivemos vacinas baseadas em DNA, baseadas em RNA, e toda essa onda genética está vindo. Nós, como o Moucombiotec, nosso papel é encontrar não só startups, mas sim pesquisas. Encontrar pesquisadores, investir em pesquisas de novos medicamentos, de novos tratamentos, para que a gente possa fazer essas pesquisas virarem produtos. A gente está trazendo uma startup que atua nessa área, que ela atua contra o câncer de mama com tratamento genético. E silencia o gene do câncer de mama tripo negativo. Então, isso está acontecendo agora, isso está acontecendo aqui na América Latina. Então, a gente tem todo o potencial, toda a tecnologia necessária para começar a cultivar. O que falta para o Brasil? Nós temos biodiversidade, nós temos formação, nós temos pessoas, nós temos uma das maiores produções científicas do mundo. O que falta é o acesso ao capital. E é isso que a gente tenta sanar aqui com a Moucombiotec, de realmente enxergar esses pesquisadores, encontrar ali boas pesquisas que merecem receber investimento para sair do paper e transformar em medicamento. Então, a gente está investindo na cura de novas doenças. Acho que cada um de vocês que está aqui hoje já teve um familiar que faleceu por uma doença. todo mundo já perdeu um ente querido aqui por uma doença. E se vocês se refletirem, vocês investiriam na cura da doença que levou embora essa pessoa querida? De vocês? Acho que não tem nenhuma questão aqui, não tem nem o que pensar. Todo mundo aqui perdeu alguém, todo mundo aqui, se tivesse a possibilidade, investiria. Então, não é só sobre dinheiro, é sobre propósito também. Perfeito. E é muito importante dizer, parabéns. Obrigado, obrigado. Que a Feluma, os CEOs, o Zago e o Kenji, eles são os responsáveis por atrair os investidores, como no caso do mais alto nível. Então, a gente tem os professores de Harvard, professores no Canadá, temos ex-presidentes de grandes laboratórios brasileiros na Moucom, assim como toda a nossa rede. Mauro, obrigado por estar conectado com a gente aí, em Brasília. Fala um pouco desse mercado, que a gente não sabe falar se é idoso, se é mais 60, se é melhor idade. Tem toda uma semântica nisso aí. Manda vir, meu amigo, porque o que a gente sabe é que tem grandes oportunidades. A satisfação estar aqui com vocês, infelizmente, eu remoto a mente dessa vez. Mas, meu nome é Mauro Frentes, para quem não me conhece, nós estamos atuando no GBG Senior Tech Venture. É uma Venture que busca o desenvolvimento de soluções e ferramentas e serviços para pessoas com 60 a mais. E ouvindo vocês falarem, tanto com relação a medicamentos e também as pesquisas, a gente fica mais fácil entender por que vamos viver mais. E se nós vamos viver mais, nós vamos ser, logo em seguida, aqui no Brasil, uma geração com 25% de pessoas idosas na população brasileira. Isso vai mudar totalmente o nosso cenário. O cenário, o que quer dizer, no entretenimento, na mobilidade urbana. Nós temos uma gama de problemas. Onde nós temos seres humanos, onde nós temos pessoas longevas, pessoas com 60 a mais. Nós vamos ter toda essa questão a ser enfrentada. Então, realmente, nós temos um link muito forte com a Health Tech, com todas essas questões, porque todos queremos viver mais. E aí é que está a questão. Viver mais é viver com qualidade. Viver mais não é viver mais com problemas. Então, nós temos todo o interesse de buscar, através do GBG Senior Tech Venture, esse olhar que o Gilchino e a FCJ, junto com a GBG, propiciaram para que a gente possa desenvolver. É um mercado exibente, mas a velocidade com que a população está envelhecendo vai nos forçar a correr para buscar essas soluções. Hoje, em estados como o Rio Grande do Sul, nós já temos mais avós do que netos. Esse é um mercado bilionário. Nós temos hipoteca reversa para discutir. Nós temos questão de curatela. Nós temos tomada de decisão apoiada. E o Senior Tech, o GBG Senior Tech, está com um olhar na dignidade humana. A manifestação de vontade, a qualidade de vida, o protagonismo do ser humano, ela depende dessas soluções e isso tem tudo a ver com direitos humanos. Por isso que ela está ligada ao direito, está ligada à saúde e está ligada à dignidade humana. Se nós não dermos soluções para essa próxima geração, que vai significar 25% da população nos próximos anos, nós teremos um Brasil ainda mais conturbado. E o mais interessante é que todas essas questões que estão sendo levantadas, estamos chamando investidores com esse espírito e esse smart money, assim como nós estamos chamando também startups, elas não servem só para o Brasil. A questão da idade, a questão do envelhecimento é uma dinâmica mundial. Então, é uma oportunidade de uma escala exponencial inimaginável. Então, realmente, nós estamos muito alegres de estar aqui. É um dos ambientes poucos e raros no Brasil, com qualidade, com inovação escalada, que nós podemos ter a oportunidade de falar sobre o envelhecimento no país. Eu quero muito que o Brasil seja protagonista nisso e que leve a muitos brasileiros e pessoas de outras partes do mundo soluções para que eles possam viver com qualidade. Então, mais uma vez, obrigado e parabéns pelo evento. Valeu, Mauro. A gente tem um orgulho muito grande de ter pessoas desse nível. Tem aqui o Thierry, que é nosso investidor, que é o Red de Inovação da Accenture, e outras pessoas incríveis que compõem essa rede, que gera resultado na maior aliança nacional de health techs do Brasil hoje, é a rede saúde dentro da FCJ. E a gente tem um orgulho de, dentro dessas pessoas incríveis, o Dr. Galasso, que é uma pessoa que fundou uma startup, tem uma história de vida fascinante, sob o ponto de vista dos desafios que superou, uma pessoa muito determinada, um influencer também, mas, sobretudo, um médico de alto nível. Marcos, traz a sua visão aí do exterior sobre as oportunidades e as transformações que essa rede de corporate venture builders e de venture builders pode gerar para impactar a qualidade do atendimento do paciente brasileiro. Com certeza, para mim, é uma honra muito grande. É a primeira vez que eu participo desse summit. E, para mim, é muito legal. Estou acompanhando já faz um tempo aqui no YouTube, agora entrei para falar. E é uma honra enorme poder fazer parte de uma rede que cresceu tanto. E eu tenho certeza que todos vocês, especialmente o Justino, têm que ter muito orgulho de fazer isso no Brasil. E eu queria, na verdade, fazer um paralelo com tudo que eu tenho visto. Eu vivo no Canadá, mexo com pesquisa de alta complexidade há bastante tempo. E aqui no Canadá eu aprendi coisas que eu não poderia ter oportunidade de aprender no Brasil. E uma das coisas que eu aprendi aqui, falando de uma forma bem prática, até pegando um pouco do gancho do que o Zago falou, é que aqui os maiores líderes nessa área de health tech, incluindo os médicos, não só os líderes na parte de business, mas também os médicos que estão na linha de frente, eles sempre têm a visão de ter alguma solução que seja resolutiva, que resolva um problema real, mas que essa solução seja pensada na forma de produto desde o primeiro dia. Isso é uma coisa que eu acho que no Brasil ainda não tem. E eu citei a fala do Zago, e eu sempre concordo com ele, dizer que no Brasil tem dinheiro para as pessoas fazerem pesquisa de alto nível. E esse exemplo dessas moléculas do tempo negativo, que o Cândido de Mama é um exemplo, disso daí que é desenvolvimento de alta complexidade. Só que às vezes faltam players que unam essas duas pontas. E o que eu vejo na América do Norte é que esse desenvolvimento já está muito mais avançado. É muito mais fácil você encontrar esse player que justamente trabalha como facilitador entre o agente da parte do business, que quer ver escalar, transformar uma solução num produto, e o pesquisador que está lá na bancada ou na beira do leito, no caso de uma pesquisa clínica. Então, como eu disse no começo, para mim é um prazer enorme poder participar e ver o desenvolvimento dessa estrutura, especialmente na área de health tech e biotech, também agora senior tech, estou aprendendo mais, viu, Mauro, sobre a senior tech, acho que é algo que é um campo espetacular, porque o envelhecimento do Brasil, o Brasil está, o que era a América do Norte, há cerca de 20, 30 anos, em termos de envelhecimento populacional, então não tem como você negar que vai acontecer a mesma coisa. Aqui, o que você falou do Rio Grande do Sul, aqui acontece no país inteiro. Então, eu acho que é muito importante, e eu acredito que o que a gente viu no passado com o desenvolvimento, por exemplo, de novas tecnologias para o agro, a gente viu agora mais recentemente novas tecnologias para o mercado financeiro, eu acredito que para os próximos 10, 15 anos, o Brasil vai ver um boom gigantesco de novas soluções, novas startups, e mais investimento em health tech, e por isso que é muito bom e orgulho enorme poder estar bem próximo do Fábio Veras, que é um grande líder nesse setor, mesmo à distância, mas ao mesmo tempo bastante próximo. Então, obrigado pela oportunidade de poder falar, pessoal. É importante falar também que as quatro falas aqui, da saúde, da Feluma Ventures, da Moco e da GBG, eles falam exatamente que todo mundo está querendo melhorar a qualidade de vida das pessoas, seja na área de biotecnologia, de senior tech, na área da saúde e educação como um todo, e olhando para o paciente. Então, a gente deixa de olhar para uma doença e passa a olhar para uma pessoa. Então, quando a gente fala em investimento em saúde, a gente fala em prevenir e não tratar, em trazer melhor qualidade de vida para as pessoas, a gente vai conseguir melhorar todo o resto. Perfeito. E essa é a importância da gente estar falando de uma rede, realmente, porque aqui a gente gera problemas e soluções um para os outros. Quando a gente traz alguma tecnologia que aumenta a expectativa de vida dos pacientes, a gente joga para o Mauro aí resolver como é que vai cuidar dessas pessoas mais para frente. Então, todo dia a gente está trabalhando junto, atuando em conjunto, para realmente, com essa força de rede, a gente poder influenciar na saúde. Exatamente. E o que nos une, além do propósito muito forte, é o processo e os padrões que a FCJ criou. Então, a gente segue um fluxo muito grande. Todas as corporate venture builders aqui, Feluma, Molcom, GBG e Saúde, elas têm advisors e investidores do nível do Galasso, do Roger, do Kleber e outros tantos. E esse processo é o que faz com que a gente não seja apenas um fundo de anjo escolhendo para quem vai dar um cheque, mas, literalmente, um arsenal de competência, como o Justino sempre fala, que tem um custo muito alto e na área de saúde mais ainda, porque uma startup de saúde, diferente de outras áreas, ela não bate na porta de um hospital e fala, oi, bom dia, quero validar minha solução com o seu paciente. Vocês podem imaginar que o nível de acesso à validação de uma health tech é muito mais complexo e a nossa rede, então, tem sido um catalisador muito importante do ecossistema de saúde. Pessoal, faltando nove segundos, ninguém foi tão pontual quanto a gente, britannicamente. Obrigado e é uma honra encerrar esse evento. Aí, imagino que o Justino vai falar agora. Se vai, pode vir aqui, já assuma o lugar do Lucas e ganha um pedacinho do cachê dele. Não? Peraí, meu amigo. Não, não. Então, fechou. Gente, muito obrigado. Bom fim de semana. Valeu, Pavão. Obrigado. Obrigado.